Oi, oi meus amores! A paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Espero muito que vocês estejam bem. Está começando aqui mais um vídeo para o nosso canal. A amiguinha já acabou de limpar tudinho a casa. Hoje é feriado o dia das crianças e dia de Nossa Senhora Aparecida. É isso? É isso, amor? Isso aí? E a gente vai lá na praça levar as crianças, porque lá vai ter algumas atrações, né? Vai ter brinquedo, vai ter algodão doce, essas coisas. E a gente vai aproveitar e vai levar as crianças também para curtir um pouquinho, né? Esse feriadão aí. E a Liz está dormindo, o Luiz ela aí já banhou, falta só eu, meu esposo e a Liz, né? A gente vai agora então se arrumar para poder ir lá. Eu estou aqui toda suada, né? Porque eu acabei o serviço um tempinho já que eu acabei o serviço. Mas eu estava almoçando, almocei super tarde, mas precisava acabar o serviço. E também hoje eu acabei de dobrar todas as roupas do guarda-roupa, arrumar tudo, colocar tudo em ordem. Então está tudo em ordem, graças a Deus. Então a gente vai curtir um pouquinho, vai eu e minha cunhada, minha cunhada também vai. Eu chamei ela, né? Porque ela não tinha visto, né? Que ia ter isso. Eu vi no site da prefeitura, aí eu falei para o meu esposo, vamos levar as crianças? Eu falei, vamos, vou chamar a cunhada e a cunhada também vai. E eu vou mostrar um pouquinho para vocês. Bora lá, vou tomar um banho agora, eu vou passar a roupinha das crianças. Deixa eu mostrar aqui um pouquinho para vocês o que eu fiz aqui em casa, ó. Eu tirei aquele fogão do cantinho, ó, limpei tudinho o cantinho, deixei bem limpinho. E passei ele para cá, porque daí eu deixo meus temperos em cima, esse fogão eu não utilizo, né? Vocês já sabem. E ficou mais perto do meu fogão, sei lá, eu gostei, eu gosto de estar mudando. Vocês repararam, gente, está queimando ali um pouquinho aquele piso. Não sei, eu desencostei agora o fogão, ó. O fogão não está encostado. Mas eu esfrego aí e não sai, tá? Não sai tudo, não. Lavei a louça, estou com o lixinho ali para poder jogar. Então a casa está limpinha, né? Já limpei tudo, aqui para a sala está assim também. A Lissa dormindo aqui. Aqui na área também, tudo limpinho, ó. A gente lavou. Aqui é um ar-condicionado que o meu cunhado deu para a gente. Não sei se a gente vai conseguir colocar ele nessa casa, porque esse ar é aquele que tem que ficar para o lado de fora, sabe? Tem que colar na parede, entendeu? Tem que abrir um buraco na parede e colocar ele. Então não sabemos se vamos conseguir colocar nessa casa, né? Mas tudo lavadinho por aqui, tudo certo por aqui. A roupinha que as crianças vão é a roupinha que a minha prima Silvia nos deu. Eu mostrei para vocês em um dos vlogs, né? Vou dar uma passadinha porque ficou guardado. Aí ela acaba amarrotando, né? Essas aqui são as roupinhas que eles vão, ó. As roupinhas que a gente ganhou, né? Da minha prima e é muito lindinha essas roupas. Eu estou apaixonada. É a primeira vez que eles vão usar. Eu vou dar uma passadinha, né? Porque está amarrotado. Não sei se está dando para perceber. Na câmera não dá para perceber muito, né? Mas está amarrotado. Aí eu vou dar uma passadinha. Vou arrumar a roupa que eu e o meu esposo vai. E vou banhar, né? Eu vou dar uma passadinha. E essa já está tudo pronta. Meu esposo também está ali, ó. Pegando um balde. Não sei porquê. Ah, tá. Ele está pegando um balde para desligar aquela luz. Eu estou assim, bem simples. Coloquei a lace. Não fiz maquiagem, não. Coloquei só um vestido aqui. Provavelmente já começou lá. O horário lá era às quatro da tarde. E agora já são quatro e três. Ou seja, já começou. Já deve estar cheio de carro lá. Cheio de gente, né? E agora a gente está indo lá. A Liz já está lá na frente. Amor, cadê a chupeta da Liz? Gente, chegamos aqui. Chegamos aqui não. Na verdade, a gente está um pouquinho longe, né? A gente vai ter que dar uma andada. Porque não tinha vaga para estacionar. E a Liz, eu coloquei o vestidinho dela com a blusinha por baixo. Porque ficou meio grandinho, né? Aí assim ficou mais confortável. Aí a gente vai lá agora. Levar essas crianças um pouquinho. Para dar uma volta. Hoje a gente vai ver o cabocinho dela. Tá tudo. Vamos? 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 Você está gostando aqui? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou mostrar para vocês como que já está lotada aqui a praça. A polícia está aqui, né? Interditando. Não é interditando, né? Ajudando o trânsito, né? Porque é muita gente mesmo, ó. Paramos um pouco longe porque não tinha vaga. E vamos, olha. E está chegando cada vez mais, gente. Está chegando. A polícia está ali. Aqui é os guardas municipais, né? Ali é a PM. E olha a praça. Amor, segura na mão deles. Deixa eu filmar. Ah, está tendo um showzinho lá, ó. É lá que é o show, amor. Amor, eles estão esperando nós perto do padre. Então vamos lá. Olha lá, olha lá, olha lá. Uh! Espero que esteja dando para ver, porque o sol está refletindo. Vamos achar o tio e a tia primeiro. Amor, a Laís lá atrás. Uh, o papai pegou a Alice. Vem aqui perto da mãe. Vamos filmar. Olha o tanto de gente. Já achou? Já achamos. Dá a mão, Luiz. Luiz, dá a mão. E se vão, e se vão. Não vimos de... De massa, porque a maioria... A população toda de Primavera está vacinada, né? Então, tem perigo. Vão? Achamos. Achamos. Cadê os meninos? Cadê os meninos? O que será que é esse aqui da ultra popular? Ah, tá. Calma, Feira. Olha o tanto que está na fila. Calma, não é assim, meu amor. Ele quer ir, só que não tem vagas. Ah, ali é pra pintar o rosto. Ah, quem é o que? Pra eles irem lá, amor, vai ter que encarar a fila. Vamos ali. Fer, tem fila, meu amor. Tem fila. Olha o tanto, gente, na fila. Ah, é a fila pra vocês aí. Olha o tanto aí, ó. Muita gente, né? O menino caiu. Muita gente. Tá muito lotado de gente. Não tá dando pra gente pegar nada. Tipo, nem o algodão doce, nem as crianças brincar lá. Porque é muita gente. Muita gente mesmo, ó. Esses balões são pagos 20 reais cada. Mas tem bastante coisa, cremosinho. Bastante coisa, assim, de graça. Mas tá muito difícil pra pegar. Tem que encarar uma fila gigantesca. Tô me esperando aqui o picolé. Todo mundo tem que chegar enfiando a mão. Não deu pra gente pegar, não sobrou. O meu esposo tá esperando, olha lá. Vaga de fechar. Você viu o tanto? O picolé. Dei de pegar um sono. Vamos lá. Lá é o show, ó. Olha lá. Ele, meu cunhado e meu esposo invadiu ali pra pegar o picolé. Conseguimos o sorveteinho. E agora estamos na fila da pipoca aqui. Vê se a gente consegue, né? Gente, gente. Muito cheio de gente. Tá bem alto. Tá chegando. Demorado pra pegar uma pipoquinha aqui. Mas vamos pegar. A Liz também. E a Laís. Tá lá com a tia dela. Tá aí. Filmá-la aí. Tá lá. Yeeey. Uau. Ali é algodão doce, ó. Mas aí tem que pegar a fila. Tá enorme. Então vamos ficar na pipoca mesmo. Vamos pegar a pipoquinha. Aêêêêê. Fala obrigado. Obrigado. Ó, manos. Oi. Esse menino é... mãe Fernando. Vai lá, paura. Vai, paura. Prazer. Acorda, mulher. Acorda. Aêêêê. ae, segura com as duas mãos, ae, obrigada, nós vamos esperar que, vamos passar a taxa de pelo menos um brinquedo, para eles poderem brincar, eu já estou toda descabelada aqui, que essa sou eu, derrubou a pipoca, mas pegou outra, conseguimos a fila do pula-pula, que está menor, para poder colocar o Luiz para pular, está menor aqui, lá tem muita gente, não estou conseguindo levar eles lá não, olha lá o paraquedas, lotados, está quase, está quase, está anoitecendo já e conseguimos um lugarzinho para eles, agora, já passou a fila, eles vão entrar agora para pular um pouquinho na cama elástica, olha lá, pelo menos a cama elástica, já que aqueles lá estão difíceis, eita, a felicidade da criança, cuidado com a Laís, deixa ela levantar, levanta, Agatha, olha lá, o Juninho com dor na perna, a Laís, levanta, levanta, acabou os mais grandes, agora vai colocar a Liz, os mais pequenininhos, Vai Liz Eu acho que ela vai ficar com medo Vamos ver Pula Liz É pra pular Vai Liz Aê Pula Vamos Pega as duas mãos Aê Tamo tentando Tamo tentando Vai Rony, pula Pula Liz Não tá tampando não Vai Davi Pula Liz Isso Agora a gente tá indo pra casa Já tá quase a noite aqui Porque aqui 6 horas já tá escuro E vambora Agora a gente vai jantar Eu e meu esposo Porque as crianças comeu o macarrão que sobrou Aí a gente fez aqui um pãozinho com ovo E linguiça Não sei se tá dando pra ver Mas tem linguiça Meu esposo vai colocar uma cebolinha E eu e ele vamos jantar pão Fiquei com preguiça de fazer janta Daí vamos comer um pãozinho Sobrou macarrão Sobrou um tantinho até bom A Liz, o Luiz e a Laís Jantaram macarrão No almoço Meu esposo que fez o almoço pra mim hoje Que eu tava fazendo serviço Trabalhando aqui Aí ele fez um macarrão com linguiça Tipo aquele do último vlog Que eu mostrei pra vocês Só que ele colocou cenoura Colocou mais algumas coisinhas E ficou uma delícia E sobrou Daí o Luiz e a Laís Comeu E a Laís também Jantaram Só que provavelmente Eles vão querer um pãozinho com ovo Aí eu já fritei mais ovo Porque eu tenho certeza Que eles vão querer Então já vou Dar pra eles novamente E agora a gente vai jantar E a nossa janta vai ser assim Bem simplesinho Mas ó É muito gostoso E aí